Tá bom, né, mano? Chica, 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 chica. Chica, 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 chica. Tá bom demais, gente. Vamos passar no kill que já tá começando. Deixa eu ver uma musiquinha da hora, mano. Fala, Renato. Fala, Marcossauro. Beleza, paizão. E aí, como é que tá aquelas coisinhas, aquelas crocâncias? Ah, tô descrocante, mas tá indo, tá ligado? Como assim? Não, tá ligado? Tô melhorando meu sono agora. Aí eu tô voltando às crocâncias. Como é que você tá? Coisa linda, mano. Aquelas crocâncias também. Beleza. Você aqui tá maravilha. Vou colocar a live do Jux pra dormir. Tem alguém que dorme assim, galera? Tá, Marquinha, aqui eu fui, hein. Pode ir, pode ir. Foda-se, Marquinha. Pô, nós mata os três, tá? Mano, tô suave aqui também, velho. Vem cá que tem que curar. Opa, não sabia não. Beleza. Tá. Vai correndo e botando, vai correndo e botando. Acho que eu te salvo, acho que eu te salvo. Que isso, Messi? Que isso? Tem outro cara aqui, porra. Não, tem outro cara aqui, velho. Tá seco, tá bom, tá bom, tá bom. Quem tem o bar aqui foi o Elf. Vai. Minha mid. Caralho, precisava ter morrido por ele não, né, mano? Ele já tinha perdido tempo lá, velho. Ó, mozinho. Posso frisar aí que eu vou parar o BD, velho. Vai dar base não, parceirão. Nossa, mano. Contra, tem flash? Dá pra enxar eles daqui a pouco. Já vou pingar aqui na Kindred, mano. Aqui é porque eu... O foda é que essa catapa revela ele. Ó, estudei. Uh, nice. Caralho, velho. Ué. Calma, 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 calma. Nossa, velho, o último que eu dei estava aqui, velho. Isso aqui deixa de não matar ninguém, para, velho. Não. Parece que bugou na minha tela, menor. Ele demorou um tempão a ficar desestunado, velho. Mas aí foi bom. Aí. Foi bom pra caralho, velho. Dá pra deixar o Eve bom, dá pra deixar o Eve bom. Não, 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 doidão. Bate no Eve não, doidão. Cara, na minha tela o Apérez ficou um tempão estunado, velho. Depois ele apareceu no outro lado. Mano, ele ficou um tempão estunado pra mim também, mas ele ficou. Aí depois ele teleportou, cara. Que estranho. Caralho, esse foi bizarro mesmo, então. Pô, foi bom esse ganho aqui. Faz sentido, cara. Vou lançar um paninho, então. Peguei a catapa, mas deu um poke. Ó. Ó, ó, estudei, estudei. Para de novo, cara. De novo o cigarro de catapa aí, Marquinhos. Pô, ficando traumatizado com isso. Não, não, não. Já vamos voltar nessa aí, não, né? Relaxa. É, não. Vai pro reto, mano. É a primeira do dia aí. Eu vou deixar passar, mano. Vou deixar passar. Relaxa, relaxa. Dá pra daivar, eles acham, mano. Tá, vou esperar aqui. Será que ele acha que... Ela não vai vir, não, mas dá isso mesmo daivar, se pá. Ó, esse stunar morreu. O stunar morreu. Ai. Dá um fur, dá um fur. Não tem. Falta 15 segundos ainda. Tá dando dano nele lá, mano. Ui. Ai. Relaxa, 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 Marquinhos. Relaxa, relaxa. Tá morto. Eu não flagrei essa vozinha assim, mano. Catapa, cara. Vai, mano. Ah, não, não. Eu peguei a catapa? Pegou, cara. Pô, não foi na sacana, mano. Eu tava dando alto ataque e olhando pra cima. Mano, o action tá aqui, cê tá ligado, né? Corre pra cima, corre pra cima, corre pra cima. Confia, confia. Tem que sair junto, tem que sair junto. Pera, eu tenho 10 segundos fir, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem que sair junto. Aí lá, aí lá. Falei, ó. Cara, eu usei o fir. Ai. Eu acho que eu pego ele, ó. Ó, ó, ó. Nossa, sabia, hein, mano, que ele tava aqui. Eu sabia, velho. Caralho. A hora que cê quiser ultar, eu acompanho, viu, mano. Tá pereto, velho? Mas eu tô sem night. Ah, então se cê acha que não tem dano, não vai, não. Eu acho que não vai ter dano, não, velho. Baixa, relaxa, não dá, não. Aqui eu fui, Marquinhos. Você é que sai? Ó o relaxa. Boa, garoto. Eu tamo com qualquer coisa. Ligou o fantasma, esse brother, e o filho só morreu, igual um idiota. Ah, vi um por zero aqui, mano. Ah, suça, velho. Tamo em casa aqui. Não pode mais dar break, eu errei, pô. Porque senão o Max ia chegar ali, tá ligado? Ahn. Mano, eu pirei que o cara não quis fazer Aralto, velho. A Kindred, velho. Não é essa. Essa ele daí vai, é bom. Olha o Pido. Isso daí que vai falar, mano. O Pido vai dar da Bush aqui, velho. Tá suave, velho. A gente mata eles, acho. Esqueci, mano. É muito estranho jogar contra esses piques exóticos, cara. Que tu esquece, cara. Um mais. Um, dois, três, quatro, cinco. Essa daí pode puxar. Nice, velho. Falei que deu boa ainda. Deu boa. Vou pegar meu item já, coisa linda. Ah, não tem um guy, hein? O action tá... Cara, será que o TF te ajuda aqui? Uai, por favor. Por favor. Por favor, TF. TF, por favor. Rapaz, Renatinho e Guaga. Estoura ele, rapaz. Ai. Caramba. Vou aí, vou vilar, vou vilar, Marquis. Vou vilar, vou vilar. Vai, vila, 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 vila. Vai, você tem prediction, tem prediction. Ah, o que é isso, mano? Morri na volta da bolinha, mano. Joguei mó bem, velho. Ah, o pior é que não tem nem o que fazer aqui, menor. Você salvou, mano. Você salvou. Salveu, mano. Mas, e aí? Eu duvido que o TF1 tá aqui pra me ajudar, mano. Morri pra mim. Ah, ajuda, né? Mano, o Gary não quer te ajudar, não. Caralho, os caras não tem mapa, mano. Pode ir. Eu acompanho. Qualquer um. Vê se é água, então? Ficaria ele, nice. Nice, usei tudo pra dar equilíbrio. Vou pegar o outro aqui, já. Pode ir, acho que tá sendo um, dois, três, quatro, cinco. Não deu tempo. Só matei, matei. Pô, tem um R de novo, hein, dependendo. Vai, pode ir, então? Pode ir, eu tanque, eu tanque, eu tanque, eu tanque, eu tanque, eu tanque. Vou, 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 vai, vai, vai. Parei de tancar. Dá outro fur nele aí, ó. Tá, fresh, fresh. Cadê o Malcai? Tá safe, tá safe. Malcai tá aqui, sai, 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 sai pra baixo. Tunei eles, tunei. Tancar um, um tanque, um tanque, o outro sai vivo. Aí, ó. Tá. Suave, suave. União, tá ligado? Tá bom, tá bom. União sim, tá ligado? Melhor que vou nos dois. É, safe, safe. União. Ah lá, vamos cobrar lá embaixo, eu acho? Deixa eu ver. Tá bom, tá bom. É isso, galera. Aquelas crocâncias, duo com o Renatinho, mano. É assim mesmo. É, da Mirella. Acho que a Mirella usa Badgim. Ah, Badgim, essa... Galera, às vezes tem viewer novo aí, né? Mas esse Renatinho... Ah, pô, o Renatinho. Esse Renatinho que tá jogando duo comigo, ele é ex da MC Mirella na época da escola, tá? Essa daí, por pouco, sabem. Essa é da hora, mano. Essa é da hora, de falar. Ai, ai, ai. Caralho, só falar da Mirella aqui, né? Fica nervoso, né, mano? Fico, mano. Pô, não tem como, mano. É. Era na época da escola, cara. Ela era bonita. Não é igual hoje, né, Renatinho? De MC... Não, ela... Mano, pior que ela era bonita, sim, tá ligado? Ela ficou mais... Como é que é? Ela ficou com mais coisas estéticas. Esse negócio aí de... Não sei a palavra. Mas, tá ligado? Ela era bonita já, velho. É uma boa de fé. É uma boa de fé. A maioria dos moleques queria ficar com ela na época, mano. Ela ficou logo com o Renatinho. Ah, tá ligado. Marca puxa pra puxar aqui. Porque essa é true, ela é true. Cara, tu viu lá no Tibia, Marquinha? É. Que ameaçaram botar fogo no carro do cara, mano. Conta, sim. Conta, conta. O cara... Tava vendo a live lá, abriu a livezinha de Tibia, mano. Esses dias daí o moleque só mandou um audiozinho, tá ligado, mano? Tipo assim, do cara lá falando... Porque o moleque vendeu um char pro time contra, né? Do time dele. Aí o cara simplesmente mandou um audiozinho pro cara falando que... Se ele não devolvesse o char, eu acho, ia queimar o carro dele e tudo. Ia pôr fogo no carro dele. Flash echo. Foi bom, né? E daí vazou o audio. Foi bom, foi bom. Cara, tipo assim... Mas foi só uma ameaça, né, mano? Ameaça só. Não, foi só uma ameaçazinha. Ligaram pra esposa do cara também, entregado no trabalho dela. Nossa, meu. Esse Tibia não é foda, velho. Ah, coesia normal. E por causa do quê? Porque ele vendeu o bonequinho pro time contra. Nossa, foi uma boa. Poxa, eu de menos, velho. Ô, o Surskite falou uma frase, Renatinho, que eu nunca tinha ouvido no cenário de LOL. Eu nunca falei em live. É que eu falei... Eu joguei do com o Surskite e eu falei que eu jogava Tibia. Aí ele já falou assim, ele falou... Porra, piada. É mesmo, ele só bandido joga Tibia. E o pior que é a True, mano. Cara, é verdade, pô. É só bandido mesmo, cara. É só bandido. Mano, o barulho é doideiro, velho. É que, tipo assim, se você não é bandido, você vira bandido também, velho. Sim, velho. É, não tem como, tá ligado? É foda, velho. Porque ele é os primórdios da internet, mano. Ali tu acha clonador de cartão... Acha tudo, velho. Não, de tudo, pô. Pior raça, velho. Mano, de verdadeira. Caralho. Cara, eu tenho a impressão, velho. Eu esqueci a impressão que eu tinha, peraí. Vou pesar a play aí. Ó, deixei o cara cagado ali. É que estranho, mano. Ué, TF Daltônico. Tá perigoso por aí, tá? Cara, eu não tenho medo de nada. Acho que eu dou uma moral aqui, vamos ver. Aí. Cara, eu não dou dano. Ah, tá, porra. Agora eu entendi por que eu não dou dano, velho. O cara tá com full. Tá com full MR. Cara, eu sou bom. Tanto de xerife, na moral, velho. Muito rápido. Olha lá, o cara tá até achando que eu sou script, velho. Valeu. Mandar um valeu, isso é elogio. O cara achou que eu sou script. Tu tá mandando esse xerifei na main também? Nada. Faz boa coisa. Joguei com o MyDin esses dias só. Quê, Z, me conquista que eu escorrego o Prime. Vou fazer num gesto, pode ser? Caralho, achei que você ia virar o bumbum do cara, velho. Não, não, não. Se dá. Me ramou. Acho que dá pra brustar, sai, isso aqui. Cara, esse mal cai ficou bom na jungle, né? Ó, vou dar visão aí. Tadinho do final. Caralho, tu matou ainda, velho. Campeão fraco. Não, o final é bro. É nóis, Pedro. Obrigadão pelo cinco, pai. Ô, que que é isso, mano? Dei prediction, mas o cara demorou a flashar, velho. E aí, Marquinhos, vocês jogaria leite por 300, mano? Foi 600 conto, né, mano? Não, mano. Aspen, 600? 600 conto. Jogaria não, mano. Eu falei no mínimo 100 mil reais, mano. Eu tacaria o salve do leitinho. Ah, meu filho de enjoado, mano. Eu achei pouco. Se eu queria te pedir 600 ali, mano, era um casinho no mínimo, porra. Vocês fariam? Ah, cara. Já foi. Tem um fã que tá passando de banho, né? Porque coloquei seus vídeos. Não tem conta pra pagar, né? Mas não faria, não. Ai. Fiz certo. Corre, hein, Moji. Faz isso não, paizão. Ai, você perdeu o chefe que você queria, né? Mas valeu pelo resub, papai. Peraí, Renatinha. Eu só quero saber de uma coisa aqui agora, mano. Você faz o salve por 600 conto ou não? Cara, caralho, menor. Acho que não, mano. Faco reto, mano. Pô, eu sou tímido, cara. Acho que não, mano. Tipo assim, minha mãe ia assistir minha live, tá ligado? Acho que minha mãe ia ficar meio cabreira comigo, mano. Fala, nossa, o que que meu filho tá fazendo na internet, tá? É, tá ligado? Acho que, mano. Ó, o Dezica faz 300. Eu também faço 300, Dezica. Vamos? Hã, certeza? Tem caixa, tem leite na sua casinha de caixa? Ah, é de leite caixa? Então faz, pô. Tô brincando, cara. Mas você achou que eu não... Ixi! Ixi, se não é ideia, não. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tô brincando.